A Rede Pública de Saúde vai passar a oferecer a Risperidona, medicamento usado para tratar os sintomas do autismo. O remédio ajuda a diminuir as crises de irritação e agressividade, sintomas comuns em pacientes com a doença. A estimativa é de que o tratamento esteja disponível a partir do início de 2015 e que atenda cerca de 19 mil pacientes por ano.